beleza galera bom dia neste momento estou chegando aqui na casa da dona nemésia essa casa já é muito antiga fica poucos quilômetros do egito aqui é a casa da dona nemésia já é falecida vamos se aproximando olha só bom dia galera estou aqui ó chegando na casa da dona nemésia batentes os bancos antigos agora vou entrando aqui ó me diga a dona teresinha olha a linha aqui a casa da dona nemésia né é botar ali ó também pode entrar aqui ó eu tô vendo vou entrar aqui galera obrigado olha aí como é antigo essa casa ó aqui tem mais cem anos né aqui tem mais cem anos já não tem essa casa só tô aqui na cozinha pessoal tomando café aí ó assim a vida do sertanejo olha aí galera pode ir ali parinha ó ali ó vou chegando aqui no fundo da casa da dona nemésia olha só o tamanho da casa da dona nemésia ali é onde fica as galinhas ó então galera bom dia para todos vocês estou aqui na casa da dona nemésia como falei para vocês no início agora vou fazer o retorno ó essa casa já tem mais cem anos vou mostrar lá em cima ó voltando aqui olha aí ó a bandeira toda original ó você percebe que é de encaixa ó lá em cima ó as telhas largas voltando aqui para a área ó lá na frente o pé de um buzeiro deixa eu me ver mais bem novamente aqui estou de frente aqui da casa da dona nemésia galera só agora vamos lá para o curral estou na porteira do curral olha o lugar daí ó essa é a vida do sertão ó guarda aqui ó beleza minha gente canal por aí pelo sertão estou aqui na casa da dona nemésia já é falecida mas é conhecida por esse nome forte abraço bom dia para todos com abenço de Deus com abenço de Deus abenço de Deus Obrigado.